Rapaz, tô lhe dizendo, eu estava no dia que o Saci perdeu a perna, rapaz Quizinho, everybody, rapaz, como eu lhe falei Foi um negócio que aconteceu do nada, eu estava presente Não, não fui eu que arranquei a perna do Saci E outra, primeiro, o nome dele não era Saci O nome dele era Lorenzo Rapaz, eu tô lhe falando, acredite, rapaz, não tô mentindo não Ele tava com catapora Chegou no médico lá no hospital, lá na UPA, com catapora Chamaram ele, Lorenzo, não sei o que E eu lá também, que eu estava atendendo, que eu já fui médico também Isso há muito, muito tempo atrás, muito tempo atrás E aí o que que acontece Eu não sei o que foi que aconteceu Receitaram pra ele um xarope de mel, cebola e capim santo É, naquele tempo era complicado, né Os remédios eram assim, meio embolados Aí deram isso ao Saci, rapaz, o Saci deu uma crise Na verdade, Lorenzo deu uma crise E só parou a crise de Lorenzo depois que a gente arrancou a perna dele E aí depois disso aí que Lorenzo virou Saci Pererê Tem água aí, velho? Cara, tô te falando, não existe coisa melhor na vida do homem do que um casamento não, rapaz Quizzy, everybody, rapaz, eu tô te dizendo Rapaz, depois que o cara casa, a vida do cara só faz melhorar, velho Acredite, tô te dizendo Você é casado? Você é casado? Oxê, rapaz, eu vejo uns caras aí falando Ah, que eu casei, que a mulher não deixa eu fazer nada que isso Que aquilo é, pessoal, aqui não Aqui quem fala mais alto sou eu Vou pro futebol, conserta acima aí Vou pro futebol a hora que eu quero Churrasco a hora que eu quero Paredão, praia com os amigos a hora que eu quero É desse jeito meu casamento Como é que eu não vou ser feliz, velho? Tem água aí, velho? O que foi, velho? Eu não já falei de você lavar a porra do banheiro? Porra! Eu vou lavar já, rapaz Vem cá, velho Você vai cortar essa parada aí, né? Não, não deixa o negócio descer lá não Senão você me queima, tá ligado, com a rapaziada aí, pô A galera tá ligada aí que eu sou sujeito homem, rapaz Você tá ligado que foi eu que descobri Que o milho de pipoca virava pipoca, né, meu pai? Quiz e o Evibari Rapaz, tô te dizendo, bote fé Eu que descobri que o milho de pipoca virava pipoca Como? Vou lhe contar Rapaz, tava desempregado, meu primo me liga Pai, tá fazendo o que? Eu falei, não tô fazendo nada Ele, olha, arrumei um corre pra você Eu falei, qual foi? Ele, olha, vai trabalhar no milharal Eu falei, fazendo o que no milharal, rapaz? Ele levando milho até enjoar Falei de boa, pai E aí, qual foi? Ele, não, pode vir, pegue a Kombi aí e vem Eu falei, peguei minha Kombi Meti o pé Tô vindo de lá, 280 no quadro 280 quilômetros no quadro Você tá ligado Que o sol de Salvador, quando ele não te queima, ele te torra, né? Tô vindo de boa Conhece o Lago do Tanque? Fui fazer a curva no Lago do Tanque a 280 Quase eu para onde? Na feira de São João aqui Ó que onda Milho pra tudo quanto é lado ali, pai No trem, no tudo Eu falei, misericórdia Daqui a pouco Começou a pocar Prá, prá, prá Todo mundo se jogando É tiro, zé, é tiro, zé Quando eu olho Os milho virando pipoca Que água aí, velho? Ó, Frank Não, eu vou ter uma pipoca pra fazer ali Agora, ali Fica de boa Tchau 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 Tchau